Olha, a Dona Irã Barbosa e Trem das Onze, dá pra rolar? Oxi, oxi, agora! Trem das Onze Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jasanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou um filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar, não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jasanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou um filho único Tenho minha casa pra olhar Zó, 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 zó Obrigado.